Música Acordo assinado hoje permite a destruição de armas de fogo que estão armazenadas em fóruns e tribunais de todo o país. Prorrogado por 90 dias prazo para atualização cadastral do Bolsa Família. Sancionada a lei que aumenta para até 90 dias, aviso prévio de trabalhadores. E você vai ver também. O Ministério da Saúde vai destinar 90 milhões de reais a mais para os quase mil municípios do país com altos índices de dengue. Aumenta o número de emprego na indústria nacional. IFAM lança edital para incentivar a proteção do patrimônio cultural e material. A instituição, o IFAM, está com essa preocupação de identificar e mapear a influência desses povos que ajudaram na formação da sociedade brasileira. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. O nível de emprego na indústria brasileira registrou alta de 0,4% em agosto. Os números são da pesquisa industrial mensal, divulgada hoje pelo IBGE. Nos últimos oito meses, o emprego industrial avançou 1,6%. Na comparação com agosto de 2010, o total do pessoal ocupado assalariado apontou acréscimo de 0,6%. Em agosto de 2011, o número de horas pagas no setor industrial avançou 0,4% na comparação com julho. Em relação a agosto do ano passado, o emprego industrial registrou o crescimento em 9 dos 14 locais pesquisados. Contribuíram para os resultados positivos os estados do Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, região norte e centro-oeste e região nordeste. A principal influência negativa veio de São Paulo. Já o comércio varejista, que vende diretamente para o consumidor, desacelerou no mês de agosto. O volume de vendas caiu 0,4% em relação ao mês de julho, de acordo com o IBGE. Mas o resultado é melhor do que o registrado no mesmo período de 2010. Esta é a segunda vez que o comércio varejista tem um resultado negativo no ano. O primeiro foi em abril. Os números do mês de agosto interrompem um trimestre de crescimento de vendas. Entre as dez atividades do setor, apenas as áreas de equipamentos e material para escritório e de livros, jornais, revistas e papelaria tiveram resultado positivo. No entanto, se comparado com o mês de agosto de 2010, todas as atividades do varejo tiveram aumento nas vendas, com destaque para a atividade de móveis e eletrodomésticos, com um crescimento de quase 17%. O faturamento bruto das 20 principais lavouras do Brasil previsto para 2011 é de R$ 205 bilhões. Os novos números mostram um aumento de mais de 12% em relação ao ano de 2010, quando o valor bruto da produção foi de R$ 180 bilhões. O maior aumento real foi do algodão, seguido da uva, café e milho. Um acordo assinado hoje pelos Poderes Executivo e Judiciário permite a destruição das armas de fogo que estão armazenadas em fóruns e tribunais de todo o país. A medida faz parte da Campanha Nacional do Desarmamento 2011. O objetivo do acordo assinado nesta terça-feira pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, César Peluso, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é inutilizar definitivamente as armas recolhidas durante a campanha. Os artefatos a serem destruídos são aqueles que estão sob a guarda do Poder Judiciário e não são mais alvo de investigação ou processo penal. Isso também inclui as armas apreendidas durante operações policiais. Ela é pioneira porque até hoje a campanha do desarmamento sempre apenas coletou armas e destruiu as armas coletadas pela campanha. A ideia agora é ampliar, a ideia agora é fazer com que sejam destruídas armas que estão nos fóruns, que já foram recolhidas em outros momentos por ações policiais e outras ações que se colocam no país. A ideia, portanto, é agora não só destruir o que arrecadamos na campanha, é destruir o que já foi arrecadado, retirando de circulação centenas de milhares de armas que estão, embora recolhidas, correndo o risco de poderem, através de furtos ou de roubos, voltarem a circular. Desde o início da campanha nacional do desarmamento, em 2004, cerca de 570 mil armas foram retiradas de circulação. E a partir da edição de 2008, outras 500 mil foram regularizadas de acordo com o Ministério da Justiça. O novo prazo para atualização cadastral dos beneficiários do programa Bolsa Família passou para 31 de dezembro. A ampliação em dois meses ocorreu devido à mudança de sistemas do cadastro único. Ao vivo, a repórter Priscila Machado conversa com a diretora de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. As famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família devem fazer essa atualização a cada dois anos. Mudanças de endereço da escola das crianças e alteração na renda familiar devem ser informadas. Na verdade, eu converso com Gustavo Batista, que é coordenador do Departamento de Benefício do BNDES. Boa noite. Quem deve atualizar os dados e, até agora, quantas famílias ainda precisam fazer essa atualização? Quem precisa atualizar os dados são as famílias que estão com o cadastro desatualizado há mais de dois anos. Neste momento, no Brasil, nós temos cerca de 692 mil famílias que ainda precisam fazer a atualização até o dia 31 de dezembro. E o que acontece com a família que não atualizar esse cadastro? Se a família que tiver com o cadastro desatualizado não atualizar até o final do ano, ela tem o benefício bloqueado. Se ainda assim ela não atualizar esse cadastro até o dia 29 de fevereiro, ela tem o benefício cancelado e é excluída do programa Bolsa Família. Que dados precisam ser atualizados? Basicamente, são os dados referentes a endereço, composição da família, endereço da escola das crianças, que são os mais importantes para serem atualizados. Agora, o cadastro único é composto por uma diversidade de dados sobre educação, saúde e saneamento básico que permite ao Ministério e aos governos estaduais e municipais traçarem as melhores políticas públicas na área social. E por que é importante para os gestores terem esses dados atualizados? É importante para os gestores terem esses dados atualizados porque por meio desses dados eles são capazes de fazer melhor gerenciamento do programa Bolsa Família, bem como fazer planejamento de suas ações na área de educação, saúde e assim por diante. Obrigada pela entrevista. Quem não fizer essa atualização dentro do prazo vai ter o benefício em janeiro de 2012 bloqueado e a partir de março cancelado. Os casos de dengue notificados no país entre janeiro e setembro deste ano caíram em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O governo apresentou um conjunto de ações para o enfrentamento da dengue no próximo verão. Na comparação de janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2010 houve redução em 24% dos casos notificados de dengue, 40% nos casos graves e 25% no número de mortes no país. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde junto com uma estratégia para o enfrentamento da doença. O Ministério da Saúde vai destinar 90 milhões de reais a mais para os quase mil municípios do país com altos índices de dengue. Mas esta quantia está condicionada ao aprimoramento das ações de prevenção e combate à doença principalmente no verão do ano que vem. O valor representa 20% dos 450 milhões de reais que estão sendo empenhados para estas mesmas cidades neste ano. É um estímulo para que as visitas domiciliares sejam realizadas, para que se incorporem novos procedimentos como organização dos serviços de saúde, como ações de controle, divulgar para a população qual que é o índice de infestação em cada bairro, em cada região, para que a população saiba desse índice. A mobilização da população é fundamental. Todos os estudos do Ministério da Saúde apontam que mais de 80% do foco do mosquito está dentro da casa das pessoas. Então os municípios que visitam a casa das pessoas, mobilizam a população, receberão mais recursos. Os municípios que não melhorarem o trabalho de combate à dengue vão ter os recursos extras cortados. Para comprovar o bom uso ou não do dinheiro, vão existir acompanhamentos diários pela internet, semanais no comitê que funciona no Ministério da Saúde e uma avaliação semestral sobre os índices de infestação da dengue nas cidades com os maiores riscos de epidemia. Uma recomendação é que os municípios ampliem o número de agentes para um a cada mil habitantes. Iniciativa bem sucedida, que já foi colocada em prática pela capital mineira Belo Horizonte neste ano. O Ministério também vai contar com o apoio das redes sociais para monitorar a evolução da doença. A gente percebeu no estudo que nós fizemos, que o comentário nas redes sociais, às vezes pode antecipar a existência ou não maior número de casos. Inclusive de avaliação dos serviços de saúde, porque se tem muito comentário na rede social e baixe a notificação, é um instrumento que o Ministério da Saúde vai utilizar para avaliar se aquele serviço de saúde, aquele município está registrando todos os casos. E as redes sociais vêm como mais um dado para antecipação do risco de epidemia. Nós achamos que se a gente se prepara antes, se age antes, é possível reduzir o número de casos de dengue. A ministra do Planejamento defendeu a prorrogação da desinculação de receitas da União até 2015 para manter o processo de crescimento da economia brasileira. Para a ministra, se não houver a desinculação, uma série de investimentos serão prejudicados. A DRU, aliás, desculpem, permite que o governo defina a destinação de quase 20% do orçamento. As ações na área de saúde pública recebem 10% da receita bruta da União. A Constituição determina que a educação receba no mínimo 18% das receitas dos impostos. Segundo a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, mais de 80% de tudo que o governo arrecada tem uma destinação específica. O governo só determina como aplicar menos de 20%. Para permitir mais ação ao governo, há 17 anos existem formas que autorizam remanejar recursos de uma área para outro setor. O mecanismo em vigor atualmente se chama desvinculação de receitas da União, ou DRU, que vai valer até o final do ano. Uma audiência pública hoje, aqui na Câmara dos Deputados, discutiu a prorrogação da desvinculação. O governo propõe manter, até 2015, a possibilidade de transferir 20% dos recursos vinculados sem diminuir as verbas para a educação e sem cortar os repasses para estados e municípios. De acordo com o Ministério da Fazenda, a flexibilidade é importante para continuar protegendo o Brasil contra a crise internacional. Grande parte do fato do Brasil ter saído, atravessado bem a crise, a situação que a gente se encontra hoje, decorre dessa situação fiscal que nos diferencia. Essa situação fiscal possibilitou que a gente, no momento de crise, flexibilizasse a política fiscal para enfrentar a crise, e aí o Brasil saiu rapidamente da crise, e possibilitou agora que a gente voltasse à situação pré-crise. Então o Brasil hoje já está com os indicadores fiscais na situação que eles estavam antes da crise. Nós estamos preparados para, eventualmente, lidar com os choques adversos que ocorram no ano que vem. Na audiência pública, os deputados criticaram o remanejamento de recursos da Seguridade Social. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, garantiu que não há retirada de recursos da Seguridade, que recebe verbas de outras fontes, e afirmou que é necessário rediscutir as vinculações, porque, segundo ela, os desafios do Brasil hoje não são os mesmos de quase 20 anos atrás. Se não houver a desvinculação, uma série de investimentos, uma série de políticas públicas necessárias para a continuidade do crescimento do país seriam prejudicadas. Para entrar em vigor, a prorrogação da DRU precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. Em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou sobre a ajuda do Brasil e de outras nações aos países europeus em crise, que deve ser feita por meio do Fundo Monetário Internacional. O ministro disse que a medida foi apoiada pelos demais membros do Grupo BRICS, onde estão Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós discutimos uma maneira de ajudar a recuperação da economia europeia, porque não é só uma crise da economia europeia, é uma crise que é mundial, porque ela se estende a todo mundo, então todo mundo está envolvido nela. Convém que a gente ajude a achar soluções. E foi combinado entre nós que a melhor maneira seria reforçar o Fundo Monetário, de modo que ele tivesse as condições de entrar também nos programas de ajuda. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve defender a proposta durante a reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, que ocorre esta semana em Paris. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que estabelece aviso prévio de até 90 dias. Voltamos com a repórter Priscila Machado, que tem as informações. Priscila. Débora, a medida entra em vigor na próxima quinta-feira, quando vai ser publicado no Diário Oficial da União. De acordo com a nova lei, que foi aprovada na Câmara dos Deputados em setembro e sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff, o trabalhador vai receber o aviso prévio de até 90 dias, proporcional ao tempo de trabalho. De acordo com o texto, para os trabalhadores que tiverem até um ano de trabalho na mesma empresa, o aviso prévio continua sendo de 30 dias. Quem tiver mais de um ano na mesma empresa vai ter acrescentado três dias no aviso prévio por cada ano de serviço prestado. Essa conta vai ser limitada a 60 dias, o equivalente a 20 anos de trabalho. Débora. E a presidenta Dilma sancionou a medida provisória que dá incentivo à produção de tablets no país, aquelas pequenas máquinas de processamento de dados portáteis e sem teclado. Essa medida prevê a redução de impostos como PIS, PASEP e COFINS. A previsão é de que os preços sejam reduzidos em até 36%. A medida vale a partir da data da publicação. O Brasil é rico em manifestações culturais, muitas delas trazidas por imigrantes. A dança, a culinária e a música são consideradas manifestações culturais imateriais. E para incentivar a proteção do patrimônio cultural imaterial, o IFAN lançou um edital que vai premiar ações para preservar essas riquezas trazidas por imigrantes. O queijo de Minas, o Acarajé, o Vatapá da Bahia, o Pato Autocopi do Pará fazem parte da cultura brasileira. O patrimônio imaterial não se restringe apenas à gastronomia. Passa também pela dança, arte, pintura, escultura, música. Portugueses, africanos, italianos e japoneses são alguns povos que deram sua contribuição na formação da cultura brasileira. Riqueza que, na opinião desse descendente de italiano, deve ser preservada. Cada uma tem traços particulares que os imigrantes e descendentes preservam e também, logicamente, adaptam ao novo ambiente. Isso cria formas diferentes de apresentação. É muito interessante, é muito importante isso. Buscando valorizar essas referências culturais de imigração, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lançou um edital para financiar projetos. Essa linha foi incluída este ano no edital porque a instituição, o IPHAN, está com essa preocupação de identificar e mapear a influência desses povos que ajudaram na formação da sociedade brasileira. O Estado brasileiro ainda não realizou esse mapeamento e esse reconhecimento da forma como nós gostaríamos que ele realmente o faça. As inscrições para o edital mapeamento e salvaguarda do patrimônio cultural e material podem ser feitas até o dia 13 de novembro na página do IPHAN, no endereço que aparece na sua tela. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, surgem também novas oportunidades de negócios. Mas de onde o turista vem? E do que ele gosta? O Ministério do Turismo foi atrás dessas respostas e já faz uma previsão do perfil do turista da Copa de 2014 no Brasil. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Um turista capacitado e disposto a gastrar. Esse é o perfil do visitante estrangeiro durante a Copa do Mundo. É o que conclui o estudo da Fundação Getúlio Vargas apresentado pelo Ministério do Turismo na Feira do Empreendedor em Brasília. Mais de 4.800 turistas de várias nacionalidades foram entrevistados durante a Copa da África do Sul em 2010. É um turista inteligente, porque ele gasta com competência. Agora gasta com competência, mas gasta bem. E isto é que é importante e é importante para o Brasil, porque este é o turista que vem ao Brasil. Cada turista gastou em média 11.400 reais durante o Mundial. 80% deles tem nível superior. E o tipo de hospedagem preferido foi o hotel convencional, com 69%. Por enquanto é só uma projeção. Mas a expectativa do governo é que 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de brasileiros lotem as arquibancadas durante a Copa de 2014. A pesquisa sobre o perfil do turista na África do Sul também serve de base para os preparativos e já que é um público que gosta de gastar muito, o empreendedorismo está em alta. A feira em Brasília orienta sobre as 50 melhores oportunidades de negócios da Copa. Zaqueu, que usa o talento para transformar sucata em arte, já está de olho nelas. Eu acho que não só eu, mas a maioria dos artesãos, artista plástico, um comércio em geral já está com essa visão já para o futuro aí. Todo mundo gosta de visitar uma cidade, levar uma lembrancinha. Toda a produção associada ao turismo se preparando para esse grande evento. O objetivo é que o Brasil tenha a mesma habilidade para receber o turista que tem com a bola no pé. A importância desses grandes eventos é que o Brasil se prepara, motivado, buscando metas para eles, mas depois preparando já para o futuro, após o grande legado que vai acabar deixando um país de um outro patamar. E uma última notícia. A sessão especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho acaba de decidir que a greve dos empregados da empresa brasileira de correios e telégrafos não é abusiva. Com o julgamento, a categoria deve retornar ao trabalho a partir da zero hora de quinta-feira, 13 de outubro. A SDC fixou reajuste salarial de 6,87% a partir de agosto de 2011. Aumento real no valor de R$ 80,00 a partir de 1º de outubro de 2011. Vale extra de R$ 575,00 a ser pago no mês de dezembro de 2011 aos trabalhadores admitidos até 31 de julho de 2011. Vale alimentação de R$ 25,00 e vale cesta de R$ 140,00. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho